Fala aí rapaziada, seja bem-vindo aqui no meu canal. É o seguinte, se você for novo por aqui, já inscreva-se e já deixa o like aí no vídeo, beleza? Pra ajudar aí, pra fortalecer muito o nosso vídeo de hoje. Que é o seguinte galera, eu fui numa domingueira que aconteceu aqui na minha cidade, Valparaíso de Goiás. Essa cidade maravilhosa, né? Perto de Brasília. E foi o seguinte galera, essa domingueira foi muito top e eu vou mostrar aqui tudo que aconteceu nessa domingueira. Teve vários carros de som, carros rebaixados, foi top demais. Só vocês conferindo pra você ver como que foi top essa domingueira. O nome desse evento que eu fui é Fé nas Malandras. Foi o seguinte galera, eu já vi já um assaveiro chegando logo de cara, cheio de som. Falei galera, beleza? Eu tô aqui com todo esse assaveiro que eu fiz aqui, né? Você costuma sair muito essas festas? Cara, na maioria das festas sim, não todos. Mas na maioria das vezes a gente não sai. Uma vez que o prato a gente sai em agosto, aí a gente come em agosto. Aí vocês cobram? Sim, sim. Porque não tá pra lá, não é fácil, velho. Então tem que cobrar nem um gasto. Vocês cobram a gasolina, né? Porque gasta a gasolina, né? Deixar todo mundo. A gasolina tá barata. É a gasolina, né galera? Que tá no barato e tal. Você faz parte da equipe? Sim, a equipe do Soalho Nanávio. Porque a gente vai ter um encontro, a gente vai fazer um encontro. E quando a gente vai fazer um encontro, a gente vai fazer a venda. A gente vai comprar, a gente vai fazer o dinheiro. Não é a equipe fiscal? Não, é um clube que vem de São Paulo, a marca Soalho Nanávio. E ela tá colocada no Brasil todo e fora do Brasil também. A gente vai ter um encontro em Brasil, que vai gerar com o automotivo e remarcado. O Brasil, o Gianni, as etapas, a gente sempre acompanha. Pra mim, a gente acompanha. E você gosta de solto motivo? É, eu sou o Luiz. O motivo é o Luiz. Só que o motivo tá armado. É o moderado também, né? Você tá casado? Casado, casado. Aí sua mulher te acompanha, ela curte também? Acompanha, acompanha. Aonde eu vou, ela vai vir comigo. Curte também? Os dois juntos, sim. Aí sim, galera. Então eu falei aqui com o nosso amigo, com o Lucas Cacheta. Esse aí é o Lucas Cacheta, aqui de Soalho Nanávio. Prazer aí, obrigado a você. E lá tinha vários carros de som automotivo que eu vou mostrar pra vocês aí agora. Curte só agora, galera, os carros de sons que estavam nessa festa aí. Pode soltar aí. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí